Espinhaço O velhinho se agachou Todo mundo beijou Olha isso aí, vai! O espinhaço do véio não quebrou 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 O véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom Ó o Zé Duca dançando aí, vai! Vai, Zé Duca, vai, vai! Ô, pressão, menina! Mexe, mexe! O véio tá bom pra dançar no barrozinho O véio tá bom, o véio tá bom Chama no swing que cê estoura, meu rei! Estouro do Brasil, bando! Alô, parceiro, que ela é? Paredão do Johnny Play Moral da ilha, tamo junto, tamo junto! Alô, GG! Vai! Olha a novinha dançando com o velhinho E o velhinho dançando com a novinha O velhinho se agachou, todo mundo Mesmo que o espinhaço do véio Olha a novinha dançando com o velhinho E o velhinho dançando com a novinha O velhinho se agachou, todo mundo Olha o swing que tá estourado, vai! E aí, mexe, 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 mexe Que é isso, mulher? Tá dançando até o chão, tu vai matar esse velhinho Vai! Olha que o véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom Pra dançar no barrozinho Olha que o véio tá bom O véio tá bom O véio tá bom Pensa com uma pegada gostosa, menina Uuuu! Tá estourado O estou do Brasil aí, papai É bom demais É bom demais Meu parceiro Júnior Cachogueira Uuuu!